Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Mariuxa Mesquita Seja muito bem-vindo, se é sua primeira vez por aqui E pra você, bem-vindo de volta se você já é aqui do canal Sim, nós temos uma obra aqui do lado, então eu vou ter que interromper algumas partes assim do vídeo Porque tá difícil gravar vídeo aqui em casa devido a essa obra aqui Mas, vamos lá! E hoje nós temos comprinhas na Shopee Tenho comprado várias coisas aí na Shopee Coisas pra decorar minha casa e coisas que eu estou precisando, né? Porque é bem útil e melhor do que Shopee não há Mas em conta, frete grátis, temos desconto e a gente compra sem sair de casa E as coisas assim são ótimas e você consegue ver o feedback de quem comprou, se é bom ou ruim Então eu tô aqui, as minhas últimas comprinhas foram essas aqui e ainda tem coisa pra chegar também Ai, estou adorando comprar coisas assim de decoração pra minha cozinha, né? Como eu deixei um pouquinho mais pra lá e fui comprando outras coisas Então agora eu tô renovando tudo E vou começar por um item que eu já tinha, mas eu quis renovar O que eu tinha era branco E como eu mudei a minha bancada pra preta Então eu queria um escorredor preto, mas eu não queria um muito grande Porque eu não gosto de coisas assim muito grandes Então esse aqui é um pouquinho mais compacto, mas é bem minimalista, mais clean E fica assim da cor da bancada, preto O branco que eu já tinha já tava manchado Era exatamente igual assim o branco, dá pra botar alguns copos aqui, talheres Mas eu comprei um escorredor de talher Então esse aqui eu achei um preço ótimo e super recomendo Porque ele não é aquele que inferruge Já comprei, já tem acho que uns três meses, mais ou menos Ou mais, se eu não me engano E ele tá novinho, não descascou nem nada Apesar que o branco que eu também tinha Também tava em perfeito estado Só aqui que ele tava mais encardido, né Por conta de toda hora entrar em contato com a água E aí acaba encardido, ficando pretinho aqui Mas esse preto eu amei e eu super recomendo Vou deixar aqui embaixo os links todos dos produtos que eu tô mostrando, tá bom? E o próximo item que eu comprei foi esse aqui Um escorredor Na verdade não é nem escorredor É mais ou menos um escorredor, né gente? Aqui é pra você botar o detergente e aqui a esponja Só que eu usei como escorredor de talheres, né? Eu tô usando como escorredor de talheres Ele vem um furo aqui, ó, tá vendo? Só que como eu botei talher aqui Ele não tinha o furinho Então eu peguei o prego, né? Esquentei o prego e fiz os furinhos aqui Pra ele não ficar encossado E aí ele vem esse pedacinho assim com os furinhos Pra não entrar em contato, né? Mas tá sendo super útil Ele é pequeno, ele não é grande, tá vendo? Ele cabe na palma da minha mão E exatamente um assim menor Não queria muito grande pra não ficar muito exagerado E preto, né? Super clean Dentro da minha bancada Não fica nada muito chamativo como eu quero Próximo item que eu comprei Foi esse saleiro, gente Que cuti-cuti Na verdade eu achei que ele era maior Mas ele é bem pequenininho Ele não dá muito sal, tá? Então como a gente coloca arroz, né? Pro sal sair melhor Então ele não cabe muito Mas como eu também não sou muito de usar sal assim na comida Vamos dizer assim Fora do tempero que eu coloco o sal Só na hora de fazer a comida E fora assim eu não uso Então eu só comprei na verdade Só porque às vezes a Carol gosta de usar sal no ovo Eu já não coloco sal no ovo Então só pra gente poder ter assim Mas eu não uso exageradamente um saleiro na mesa E agora um item que eu comprei Que eu achei lindo Num preço ótimo Eu vou deixar tudo escrito o preço Que eu não lembro os valores E nem o preço, tá? Mas eu vou deixar aqui O que eu lembrar Eu acho que esse aqui foi de 56 ou 59 Alguma coisa assim Mas eu vou deixar todos os links Dos vendedores que eu comprei Aqui embaixo pra vocês, tá? E esse aqui É um organizador de maquiagem De utensílios de beleza Eu comprei pra Carol Pra ela botar na bancada dela Então ela coloca o perfume Coloca os cremes Coloca as maquiagens dela Tudo aqui pra deixar organizado Pra não ficar bagunçado E eu achei o preço ótimo Eu já vi assim no centro da cidade Aqui no Rio Bem caro Cento e tal E eu não paguei com certeza Mais do que 60 e alguma coisa Então eu acho mesmo que foi 50 e alguma coisa Eu achei o preço muito bom E tá adorando Ele tá sujinho Porque tá sendo utilizado, né? Mas ele é ótimo Que você também consegue lavar E agora Esse item que eu sou apaixonada Nossa Eu uso o Silicon Mix, gente Há anos E sempre que acaba Eu volto a comprar Só que já tinha muito tempo Que eu não comprava Ele é um creme muito hidratante Na verdade Quem acompanha A Camila Coelho Desde lá do início Ela foi uma das pessoas Que mais indicavam O Silicon Mix E eu tô usando agora No lugar do condicionador Mesmo no banho Então Eu achei ele na Shopee Achei um preço ótimo E o cheiro É atalcado Muita gente não vai gostar Do cheiro Mas ele deixa Tão hidratante O cabelo Tão hidratado Que vale a pena, gente Ele é perfeito Eu não lembro exatamente O valor que eu paguei Mas Ele deixa meu cabelo Muito macio E eu super recomendo Eu gosto mais desse Do que o de bambu Esse aqui é o tradicional E é o melhor E ele É de 400 e alguma coisa 450 gramas Então ele já vem bastante Tem aqueles potão de 1 kg Então tem o kit completo Nesse vendedor Assim A recomendação Foi muito boa Eu adoro assistir Agora Esse item Que eu estava Namorando Há muito tempo Porque não é Uma bandeja barata Né, gente Essa aqui eu lembro Que eu comprei Chegou quase Foi semana passada Né Então Gente Essa bandeja É muito linda É da Oi Oquinas Alguma coisa assim Eu não sei exatamente A marca Não lembro Mas ela é muito perfeita Muito linda Eu paguei 120 reais É carinha É carinha Mas ela é linda demais Ela tem esse detalhe Aqui Onde você consegue Segurar Tem outros formatos Também De bandeja Mas eu quis Assim Com telinha Para ficar Bem diferente Essa eu comprei Para deixar Na minha Bancada Da cozinha Mas já estou Pensando em Deixar ela Aqui na minha Mesa Da sala Então Estou pensando Seriamente Em comprar Outra Que eu estou Apaixonada Sinceramente Achei muito linda Muito linda Ela é muito Perfeita Gente Eu amei Eu não lembro O tamanho Mas na descrição Aí do Do vídeo Eu vou deixar O meu editor Bem escrito Tudo direitinho E agora O último Mas não Menos importante Uma coisa Que eu estava Querendo também Há muito tempo Que eu sempre Namoro Tem vários modelos São esses copos Ai gente Eles são lindos 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 Eu comprei Esse aqui É do tamanho Tem 250ml Tem o de 80ml Tem o de 100ml Ou 150ml Eu quis comprar O de 250ml Por ser Mais versátil Na verdade Você consegue Tomar um café Você consegue Tomar um café Com leite Fazer um caputino Então você consegue Fazer mais coisas Do que você Tomar só um simples Cafézinho expresso Então eu quis Comprar ele Maiorzinho Porque aqui você Também se quiser Pode tomar um suco Mas eu comprei Na intenção do café Da manhã mesmo Para fazer um caputino Um leite mais cremoso E ele é lindo Gente É frágil Mas tem que tomar cuidado Também na hora de lavar Que a não ser Que se deixar cair Aqueles escorregões De copo assim Ele pode quebrar Tem também Das xícaras Eu também acho As xícaras lindas Estou pensando Em comprar as xícaras Ai gente Tem tanta coisa Linda de cozinha Que eu fico querendo tudo Mas eu vou comprando Aos poucos Sério Eles não são lindos Gente Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Das minhas compras Aqui na Shopee Se inscreve no canal Para você não perder Nenhum vídeo Aqui nós temos vídeo Toda quarta-feira E já deixa aquele like Para mim Se você gosta Desse tipo de vídeo E ativa o sininho De notificações Para não perder nenhum vídeo Toda vez que eu postar um vídeo Ou vídeo extra Aqui no canal Você fica ligadinho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau